Música 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 Tudo este evento de 2012, quero ver estes braços no ar! Música Olha o galera, o brilho é 3! Consegui manter um ambiente acima da média. Melhor do mundo! É fenomenal, ao melhor dizer que temos nacional. Sempre atua com a mesma espontaneidade e a mesma energia. É uma postura muito humilde, mas muito profissional. A CIDADE NO BRASIL